Sabe o que faz um herói de verdade? Não é a roupa, os apetrechos, os poderes legais. É ter o seu próprio filme. E esse sempre foi meu grande sonho. É... o que estão fazendo? Dando às pessoas o que elas querem. O nosso filme não é sobre a Mulher Maravilha, é sobre nós, os jovens titãs. Ninguém quer ver a gente, seu cabeçudo. A Mulher Maravilha inspira as pessoas. E nós? Nós não. É, sim, a Mulher Maravilha é ótima, mas... Me amarro na Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. O narrador, dá logo a sua fala. Dos criadores de Os Jovens Titãs em ação. O Homem-Balão vai te pegar. Uma história de coragem. Titãs, atacar! E muita ação. O filme de super-herói. Para acabar com os filmes de super-herói. Tomara. Soltou um pum. Não foi um pum. Foi o ar que saiu do meu bumbum. Foi um pum, sim. Os Jovens Titãs em ação. Nos cinemas. Porque se o Aquaman pode ter um filme, qualquer um pode. É, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.